Eu perguntei para ele assim, Tio, algum dia, nós estávamos conversando, sempre conversando, e sobre a evolução tecnológica, já tinha saído o celular e toda essa evolução maravilhosa, eu fui e perguntei, Tio, algum dia nós vamos ter comunicação interestelar? Não, muito mais do que isso. Nós vamos ter comunicação intergaláxica. Nossa, Tio, eu só falo baianês ou goianês, como é que vai falar? Não, 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 filho, você não sabe os recursos do alto. Até agora, tudo que vem é cópia pálida do alto. Nós não estamos ainda preparados para receber tamanha evolução. Quando será? Ele falou assim, depois da guerra. Eu falei, será uma guerra convencional? Guerra convencional é tanque metrata. Eu falei, não. Será altamente devastadora. Sobraram poucos povos que, por autorização da ONU, restante da ONU, vão autorizar e invadir o Brasil. E o Brasil vai ser retaliado. O Brasil, que restará, sabe qual que é? O alto do Rio de Janeiro, porque essas explosões vão dar tsunami, tudo, nas cidades litorais. Vai sobrar o alto do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás, o distrito federal e uma parte pequena da cultura do Paraná. Tudo isso é Brasil. A parte acima do plano do norte, aí vai ficar Canadá, Estados Unidos e México. O que restará lá? No sul, os povos, as sindicatos, as Coreias, Japão, China, sul. No nordeste, ficará os russos e os eslavos. Então, gente, aí eu falava, tio, mas vai, ô filho, se não acontecer a guerra, uma doença atrás da outra vai ser curada. A evolução será tão grande que a gente não vai conceber o que virá. Aí ele falava, mas isso, infelizmente, ele falou a palavra inviável cinco vezes. Ele falava uma coisa dessas, mas é inviável, vai acontecer. Aí ele falava outra vez, vai acontecer. E quando será, ele disse assim, que provavelmente, depois que o homem pisou na lua e já tinha saído do espaço, pisava em outro espaço, naquele momento a organização crística do planeta, e poucas pessoas sabem, quando foi dado a Jesus a incumbência de criar a terra, como é que ele ia buscar engenheiros siderais, genecistas, cientistas e tudo? É porque Jesus não é só diretor da terra. Ele é diretor de sírios, um planeta de muita luz, da onde vem a terra e vem esse pessoal todo. Ele é diretor de capela, que já regenerou, entendeu? Com a volta dos faraões, ajudou a regeneração de capela, que é muitas vezes maior do que a terra. Ele tem um planeta primitivo, chamado Quilhom. Esse planeta, há uns 30 anos atrás, ele sentado com a tia Igorina, ele falou, Igorina, você está ouvindo o choro? Aí a tia Igorina começou a ter levantado a cadeira, aquele gésper, se não fosse alguma criança, alguma coisa no vizinho. Ele falou, não, Igorina, na lua. Então, como na lua, os políticos corruptos, os criminosos de alta potência, e todos eles já foram para lá, em degredo. Fica um tempo lá para condicionar, porque a terra tem um pouco da lua. Eles vão se condicionar ali para depois, e para o degredo que ninguém sabe quanto tem qualificado. Não precisamos condenar nenhum político, gente. Não podemos condenar ninguém. Agora, para terminar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Hoje, um dia especial para a humanidade, único, está tendo uma hora eclipse que a terra já viu. E segundo os cientistas desta área, eles acham que vai ter uma grande renovação. Ou para o bem, ou para o mal. Eu vou pedir, vou fechar os olhos para todos nós. Vou mentalizar Ismael para salvar o nosso planeta, a nossa terra. O nosso estado, os demais estados, a nossa família, os nossos amigos, todos dizem muito amor aqui dentro. Porque aqui é a representação máxima do trabalho de Chico Xavier, né? Porque a gente não está ali, não. Porque isso eu conheço. Eu convivi. Vamos pedir a Jesus que abençoe a nossa família, todo mundo. Essa terra maravilhosa, para que não aconteça guerra, não aconteça nada. Para que a gente tenha muita felicidade e possa nos libertar de nós mesmos. Vamos nós. Amém. 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 Amém.